É intenso o trabalho de cuidados para pacientes da Covid no Hospital Santa Casa de Misericórdia em Campo Aorão. É por isso que nós estamos aqui para conversar com a diretora, a Lucinéia, que vai explicar para a gente. Inicialmente quero saber, e é importante a população também, como é que a senhora está conseguindo junto a esses profissionais? O problema, por exemplo, da saúde mental, está todo mundo legal? Porque o trabalho é muito intenso aqui, Lucinéia. Sim, o trabalho é intenso demais até. É um paciente que requer muito mais cuidado do que um outro paciente por outra doença. A nossa equipe está esgotada. Vi o cenário de Maringá, é importante as pessoas terem conhecimento disso. Nós estamos fazendo a nossa parte de forma bastante criteriosa. Porém, estamos num momento em que nós estamos extremamente esgotados e não tem mais time para trabalhar. De 30 vagas anunciadas, 11 confirmaram a entrevista, 7 apenas compareceram. Então a pergunta é, existe a possibilidade de trabalhar no Covid? Sim, existe. Então eu não quero. Não tenho como acusar ou condenar essa atitude, porque na verdade a pessoa tem medo. Ela tem, é natural que isso aconteça. Nós estamos com medo. Mas vai chegar um momento em que todos nós teremos que ir para a linha de frente, com formação ou sem formação, para ajudar naquilo que for possível. A senhora, por exemplo, nesse instante, a senhora está gravando com a gente, mas a senhora está já se preparando para uma reunião junto ao comitê Covid. A senhora vai levar principais reivindicações junto ao comitê que serão tomadas providências? Olha, exatamente. Eu já tenho dito isso sempre. Não é de dentro para fora que está a solução, é de fora para dentro. E não adianta a gente sacrificar o nosso time, os poucos que ainda estão conosco, se não houverem medidas que possam contribuir para a contenção, para não espalhar mais esse vírus. Então, enquanto isso não acontece de fato, a gente vai batendo, como tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Então, a gente tem que insistir e jamais a gente vai expor a nossa equipe às situações conflitantes e que possa... É perigoso chegar um dia e não ter ninguém para trabalhar. Isso é algo que eu estou trazendo comigo todo dia em pensamento. Então, a gente precisa que seja feito algo mais rígido, mais severo. Não adianta querer aumentar leitos. A região, a capacidade hospitalar já está insuflada. São dois tipos, né? Covid, urgência e emergência. Nós temos que atender a todo mundo. Mas, se não houver uma participação, uma colaboração ativa, vai morrer todo mundo. Como a senhora está dizendo a preocupação com a senhora como diretora do hospital, como é que está, nesse momento, os pacientes de Covid, de enfermarias? Como é que a senhora tem quantos leitos disponíveis? Nós sabemos que a senhora está fazendo as contas o tempo todo. Sim, com certeza. Nós estamos com a UTI ainda, nos nove leitos de SUS. Conseguimos montar três leitos para atender os pacientes convênios que, porventura, necessitarem, porque a gente também não tinha organizado. Temos dez leitos de enfermaria que estão todos ocupados. E temos também os pacientes do convênio, que hoje está com oito pacientes internados. Então, nós temos um grande número de pacientes com Covid dentro do hospital. Graças a Deus, todos estáveis, porém, cada um com a sua gravidade. Mas, se não tiver alguém cuidando, não adianta nada. Bom, o vereador Grela, do Cidadania de Campo Morão, ele precisou passar a noite no internado, na UPA, porque não tinha vaga aqui. Hoje, nessa quinta-feira, a senhora conseguiu uma vaga para trazer o vereador. Essa é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa. Exatamente, pode acontecer, sim. Então, há uma comunicação muito grande entre a central, entre a UPA com os hospitais, e até avaliado os casos, os dados clínicos de cada paciente. Então, como o vereador estava apresentando uma situação, um quadro clínico bastante preocupante, então, onde foi acolhido, já foi atendido, dados os primeiros encaminhamentos, caso o vereador precise de um leito de UTI, é uma segunda etapa. Então, a gente está tentando estabilizar, e aí, se houver a necessidade de um leito de maior complexidade, a gente cuida dessa parte depois, né? Acho que tem que ser por partes e tratando as emergências, conforme forem acontecendo. Se chegar um paciente agora, como é que a senhora vai fazer? Olha, nós vamos estabilizar esse paciente, o fluxo é cadastrar na central, e aí é feita uma busca de onde tem um leito disponível para ele. Eu não vi ainda, mas eu acredito que Goiari, eu não sei se tem algum leito, mas a gente tem feito esse trabalho em conjunto com o Erê, não sei se o Morama ainda tem, mas eles abriram mais leitos lá. Então, o Estado habilitou outros leitos na região, que poderão estar sendo ocupados também. Ou seja, a Santa Casa de Misericórdia de Campo Orão não tem mais leitos para pessoas da população aqui? Não. Infelizmente, nós não temos, e não que nós não queiramos oferecer. Eu preciso ter consciência que, além do leito físico, eu preciso ter o recurso humano. Se eu não tenho a mão de obra humana, não adianta ter o leito físico.